Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Porque eu quero me afirmar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida nunca sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa, você também Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa, eu vou com que roupa, eu vou Pro samba que você me convidou Vai enxerendo, vai enxerendo Agora eu já não ando mais com aquilo O papo é sério Pois o dinheiro não tá fácil de ganhar Faz conversa, Zeca, vai Meu, você é de um cabra, tem um parceiro Não consigo ter nem pra gastar E eu já corri de vento em pouca Mas agora com que roupa Com que roupa Com que roupa Já tá cheio Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Com que roupa Eu vou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que você me convidou Se acaso você chegasse No meu barraco encontrar Aquela mulher Que você gostou Sujeira Sujeira Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Já abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato E um bosque em flor E de dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse No meu chatô encontrasse Aquela mulher Que você gostou Você não ia gastar Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Te abandonou Pois é Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato E um bosque em flor E de dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor E de dia me lava a roupa E de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Eu também, eu também Foi chorando eu vi a mocidade Perdida a sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Perdida E da tempestade O sol O sol Será Com certeza E dessa saudade Vem de ter outro alguém Para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorar Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade A cidade perdida E aí? Pronto. Viu? Interessante.